Porquê que o Sul do Brasil é muito mais rico do que o Norte? É exatamente o que eu quero descobrir com o vídeo que eu vou reagir aqui do canal Capital Financeiro. E eu vou reagir, foi sempre uma coisa que me interessou muito, é saber porquê que o Sul é mais rico, assim dizer, do que as pessoas que estão no Norte. Essa parte eu nunca sei, então vamos tentar descobrir, vamos ver se este vídeo diz-nos porquê, né? Mas, antes que me esqueça, boas pessoal, tudo bem com vocês, bem com vocês, tudo ótimo. Eu sou o Gabriel Rodrigues e desta vez, vocês já sabem, por isso, bora lá começar a reagir ao vídeo. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre Norte e Sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. Eu não sei se será porque, antigamente, as capitais eram tipo Rio de Janeiro e tal, e foi lá que foi se desenvolver mais o, assim dizer, a indústria e tal, e por isso ficou mais rico, e por o Norte ser uma parte muito seca e tal, não ser tão bom para essas coisas. Eu não sei, isso é só um palpite, bora ver o que realmente é. A divisão Norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões Norte e Nordeste do país. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão Sul, e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão Sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Segundo um estudo feito pela FGV, revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com apenas 10% de sua população. No outro extremo, temos o Maranhão com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Mas afinal, o que causa tanta discrepância entre a divisão Norte e a divisão Sul? É exatamente isso que veremos ao longo desse vídeo. Ok, então ele vai explicar ainda, ele agora só esteve a dizer quais são os fatos, quais são os estudos, e realmente é bastante triste de ouvir isto, ouvir que uma parte é tão rica e outra parte é tão pobre, sem dizer, que é realmente triste, o que eu ouvi até agora é realmente triste e chocante, ver que numa parte do país está tipo os mais ricos e depois noutra parte os mais pobres, e ser assim uma divisão social tão grande entre um e outro, é realmente, eu sei que o Brasil é enorme, mas é realmente triste ver que existe essa divisão social. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral Alguma coisa tinha razão, tem a ver alguma coisa com os capitais, quando Portugal veio para o Brasil, pelo menos tem razão em alguma coisa. Descobriu o Brasil ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, a região Nordeste foi muito valorizada até o século XVIII, por conta da cana-de-açúcar, mas isso chegou a um fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passaram a competir com o Brasil, o que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. E assim iniciaram novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais, com a mineração de ouro na região. É isso, Minas Gerais e ouro. Alguma coisa tem a ver, né? Minas, ouro. E foi aí que, em Minas Gerais, os portugueses roubaram o ouro todo. Ok, este vídeo não é para fazer piada, eu já te queria para ser sério e para ver isto. Está realmente triste, vamos ver. E por fim, o ciclo do café no Sudeste, o que fez com que a economia ficasse focada nas regiões mais ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região Norte, que possui 6.700.000 km², sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificultando o avanço para o Norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Até hoje, existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país. A BR-319, que foi inaugurada em 1976 e mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região Norte. Mas uma coisa é verdade, não vão querer. Querem o quê? Querem que destruam a Amazônia? Tipo, devastar as árvores todas para fazer lá casas e indústrias e tal? Não, por um lado, é bom que fique lá a Amazônia. A Amazônia é floresta, não podemos estar aqui a tirar, a desvastar a Amazônia, né? Como infelizmente é feito, é bastante feito, até agora ainda é bastante muito feito, mas é uma coisa que é bom. Por um lado, é bom não estarem a fazer e não haver lá, tipo, comércio e casas e tal, né? Preservar a Amazônia. Pelo menos estão a preservar a Amazônia numa parte, mesmo que já tenham desvastado bastante. O equivalido ainda mais a isso é a população dos estados do Norte e a comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital Manaus. O mesmo acontece com Amapá e sua capital Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1 milhão e meio de habitantes, e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, a área formada pela floresta causa o vazio demográfico no local, como mostra o mapa populacional do Brasil, no qual podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra. E o mesmo acontece com países que abrigam as outras florestas equatoriais do planeta, como no Congo e na Indonésia. Para visualizarmos esse fenômeno, esse é o mapa populacional do Congo. As áreas mais ao norte são onde tem a maior quantidade de área florestal preservada, e é justamente a região menos povoada do país. Então realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta que impede o povoamento. É normal, numa floresta há menos possibilidades, já que não querem desmatar a floresta, que eu acho que é ótimo, é uma coisa muito boa, e estão certíssimos nisso, mas aí faz com que as pessoas não morem lá, porque aí é difícil acesso a recursos, não recursos naturais, mas tipo recursos... Recursos que eu quero dizer, comida e tal, é mais difícil, porque estão longe de tudo, é difícil, em gastões de saúde, para terem um hospital e tal. Então sim, tem uma ligação entre onde há floresta e não ter tantas pessoas, que é normal. Para não se isolarem tanto, as pessoas tentam recorrer a sítios mais povoados, com mais infraestrutura, é isso, né? E não podem simplesmente destruir a floresta toda para fazer infraestrutura, né? Todos esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o sul com 19,6%. Bem diferente das regiões nordeste, com apenas 9,9%, e norte com 6,9%. O centro-oeste fica, por último, com bem menos do que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é a sede de empresas como Petrobras, Ambev, IBM, o Rio de Janeiro abriga além da Petrobras, empresas como JBS, Oi e Vale. Curitiba é a sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes empresas. É normal as empresas escolherem esses sítios, que são os sítios onde está a maior parte da população, então é melhor ter lá as sedes das empresas, porque além de conseguir encontrar mais empregados, trabalhadores, né, para lá, né, é muito mais fácil, porque é onde tem mais pessoas. Também, em um ponto de vista financeiro, acho que é melhor para eles, né, então é normal, mesmo que seja triste e que faça com outra parte do Brasil, seja totalmente pobre, desvestada, por não ter tanta infraestrutura e as empresas não investirem tanto lá, tipo no Nordeste e no Norte e tal. Todas essas estão na Divisão Sul e não na Divisão Norte. Mas o que leva as empresas a investir mais na Divisão Sul? Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões, que possuem um fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos. Verdade, também. Um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessa região é muito maior que na Divisão Norte do Brasil. Maior capital humano e mão de obra qualificada... É o que ele vai falar, mão de obra qualificada e tudo, e outro ponto é tipo assim o que ele está a dizer. Uma parte é os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. Como ali tem a população mais rica, assim dizer, com mais possibilidades, eles vão para lá, que é para as pessoas gastarem mais dinheiro nas empresas, e no mais pobre, como não têm dinheiro, então não vão para lá, então a população fica mais pobre. Estou a entender essa frase de os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, até existe uma música disso, é totalmente real, totalmente, infelizmente. Há um problema. A região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera, justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar a região de maior desenvolvimento para se estabelecer, o que acaba prejudicando a região justamente mais pobre, no caso, o Nordeste. É uma bola de neve onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da Divisão Norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, a saúde e serviços básicos, como energia elétrica, água potável e saneamento, acabam afastando as grandes empresas. A fonte de renda das regiões é predominantemente agrícola, mas falta investimentos para modernizar os processos de fazendas e aumentar a produção. Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas, pois a falta de pessoas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. E todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. E esses foram os... Diversos motivos que influenciam a economia brasileira, fazendo com que a divisão sul ficasse mais rica e mais desenvolvida do que a divisão norte. Bem, pelo menos deu para ver que eu consegui tirar o que ele quis ensinar com o vídeo. Ele explicou que tem muitos fatores por isso acontecer. Eu realmente imaginava que fosse isso, só que não tinha a certeza e agora consigo ter um pouco de mais de certeza. E realmente é isso. Além dos fatos históricos de antigamente, mesmo assim, o norte ter sido mais explorado e os recursos terem sido tirados de lá pelos portugueses e tal. E depois começarem a ir para o sul e para o sudeste por causa do café e tal. Isso foi um grande impacto. E agora, como fizeram uma parte do sudeste, começaram a industrializar, a meter mais infraestrutura no sudeste, cada vez mais o sul vai crescendo. É tipo, os ricos vão ficando mais ricos. E o norte cada vez vai diminuindo mais. Porque as pessoas do norte vão para o sul em busca de uma vida melhor. Em busca de trabalho, em busca de educação, em busca de saúde. Então é uma bola de neve, como ele disse. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres por causa disso. Estão a entender? No caso, entre regiões. Uma região que já era pobre fica mais pobre e uma região que já era rica fica mais rica. É uma bola de neve. É uma bola de neve porque isso vai continuar. E para parar esse ciclo, para parar essa bola de neve, é difícil e vai ser difícil. E não sei se algum dia vão conseguir. Eu espero que sim, mas não sei. É bastante difícil. E além que também tem os outros fatores da floresta Amazônia ser lá e não ter tanto, assim dizer, espaço. Porque não querem devastar a Amazônia e tal. Tem vários fatores, não é só um fator. Mas é interessante saber, é interessante saber essa divisão social entre uma parte do país e outra. É bastante interessante saber. Era uma coisa que não se fala muito, mas está bem na cara e é bastante triste se formos realmente ver. Mas então pessoal, este já foi o vídeo. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, aqui vai ter outro vídeo bastante bom para vocês verem. e aqui a minha carinha para inscrever-se no canal. Por isso inscrevam-se. Mas então, o vídeo de hoje já vai ficar por aqui. Eu espero-vos, é claro, no próximo vídeo. E fui. Até ao próximo vídeo. Tchau.